O Corinthians, ao se reforçar com o quarteto, já mostrou que no quarteto tem dois jogadores que o São Paulo não tem. Dois jogadores absolutamente decisivos. Falta um voltar à plena forma, que é o Willian. Mas Renato Augusto e Roger Guedes já mostraram que fazem completamente a diferença dentro de um time. O Corinthians deve estar preocupado porque daqui a pouco, nas próximas datas FIFA, é bem possível que o Corinthians passe a sofrer aquilo que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão sofrendo. E passe a perder jogadores para a seleção brasileira. Porque eu não tenho muita dúvida que tanto o Roger Guedes e mais o Renato Augusto, que é um cara sabidamente da preferência do Tite, se seguirem nessa escalada, vão parar na seleção brasileira. Você se referiu, Âncora, à raça que o Corinthians mostrou, de fato. O Corinthians mostrou muita raça para empatar o jogo aos 45, para diminuir aos 45 e empatar aos 50. Mas mais do que isso, eu estava com o texto praticamente pronto para o blog, dizendo que o Corinthians perdeu de 2 a 0. Quem não viu o jogo vai ficar com uma impressão enganosa. O corintiano, medianamente sensato, há de estar feliz com o time, apesar da derrota. Porque o Corinthians não jogou para perder. Um empate não seria exatamente justo para o Corinthians, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. O Corinthians errou pouquíssimo, pouquíssimo. Principalmente no ataque. Crilou 5 chances de gol. Mas o Cleiton jogou uma barbaridade, fez 3 defesaças. Além de uma bola que o Roger Guedes chutou na trave. O Corinthians jogou muito bem, mas muito bem mesmo. Foi um belíssimo jogo. Do Bragantino a gente não precisa falar, porque o Bragantino é aquela coisa do time que joga para a juventude, que joga ofensivamente, que não tem medo de ter a bola. Enfim, foi um belíssimo jogo. Foi um dos melhores jogos desse campeonato brasileiro, na minha modestíssima opinião. Uau!